Esse é o Piseiro do Onze, pra prefeito é Aparício e Tobias, é Onze! O povo todo comentando que sente a falta de alguém com humildade pra nos representar O WhatsApp tá bombando, o povo tá falando, só tem um homem na parada que sabe o que faz Experiência do seu lado, o povo pede a volta, do Aparício pra prefeito é com ele que eu vou Pois se atente, companheiro, tá chegando a hora, pode confiar que o papai votou Oi, vota Onze, vai! Oi, vota Onze, vai! É Aparício pra prefeito é a volta do papai Oi, vota Onze, vai! Oi, vota Onze, vai! É Aparício pra prefeito é a volta do papai Pra prefeito é Aparício e Tobias, é Onze, papai! O povo todo comentando que sente a falta de alguém com humildade pra nos representar O WhatsApp tá bombando, o povo tá falando, só tem um homem na parada que sabe o que faz Experiência do seu lado, o povo pede a volta, do Aparício pra prefeito é com ele que eu vou Pois se atente, companheiro, tá chegando a hora, pode confiar que o papai votou Oi, vota Onze, vai! Oi, vota Onze, vai! É Aparício pra prefeito é a volta do papai Pra prefeito é Aparício e Tobias, pra frente Barracão é Onze! Aparício pra prefeito é a volta do papai 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 Aparício pra prefeito é a volta do papai